Estou invocando a presença de Deus e sob orientação do seu Santo Espírito e, havendo número legal, declaro aberta a 65ª sessão ordinária por vida da conferência. E, neste momento, eu pergunto se há alguma observação com relação à ata da sessão anterior, alguma retificação, alteração. E, não havendo, declaro aprovada a ata. Pergunto se alguém tem habeas corpus, agravo interno, embargo, declaração, extra pauta. E, não estendo, vamos para a nossa lista de processo. Extra pauta. Gostaria só de registrar que nós não teremos sustentação oral hoje. Nós temos, como os senhores já saíram, 12 processos extra pauta. Pela Presidente. Graças a Deus. Hoje não. Eu queria só retirar de pauta os meus itens 8, 11 e 12 da pauta das eleições, porque as partes juntaram certidão, certidões novas hoje, que já estavam pautadas, mas eu tenho que analisar essas certidões e a manifestação do Ministério Público, e, se for o caso, trazer novamente para ser ajudado pelo colégio de água. 8, 8... 11 e 12. 8, 11 e 12, não é isso? Isso. 11 e 12, tá. Fladeados. É retirado? Retirados, né? Não tem, não tem, não tem. Dependendo do que for juntado, a gente nem traz mais. Então, o mais breve possível, né, doutora Camila? Eu espero que tenham regularizado e que nem traga, que já ajude monocraticamente. É. Então, vamos pela ordem. Esse primeiro é que, doutor Luiz Fernando Guilhom, está substituindo a juiz Ana Graziella. O recurso na representação 0600-466-88-2022, procedência São Luiz, relator Luiz Fernando Xavier Guilhom, filho, assunto principal, propaganda política, propaganda eleitoral, autodós, representante, Partido Socialista Brasileiro, diretor estadual, Partido Socialista Brasileiro, diretor estadual, advogados Carlos Eduardo Barros Gomes e outros, representado José Valdo dos Santos Melo, advogado Romiton Batista de Melo, parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Marcelo Santos Corrêa, pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o doutor Luiz Fernando, juiz relator. Obrigado, senhora presidente. Renovando meu boa tarde a todas e a todos. Inicio aqui o relatório. Trato-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, em face da sentença de Minha Labra, que julgou improcedente o pedido formulado na representação por propaganda antecipada, formulada pelo hora recorrente, em desfavor de José Valdo Santos Melo, hora recorrido. Segundo o alegado na inicial, o recorrido busca se promover mediante o uso de diversos altidosos no município de Imperatriz, sem que são divulgadas suas ações parlamentares, gerando desequilíbrio no pleito vindouro. Sentenciando, assentei que, abro aspas, os altidosos impugnados divulgam, a toda evidência, as parlamentares do candidato, enquanto deputado federal, sem fazer menção ao pleito ou às suas qualidades pessoais, prestando ausente outro sim pedido explícito de voto, fechou aspas. Dessa forma, julguei improcedente os pedidos na exordial. Em suas razões recursais, o representado sustenta que a quantidade maciça de altidosos espalhados pelo recorrido gera desequilíbrio ao pleito, na medida em que aparece o nome e a foto do candidato, restando evidenciada sua promoção pessoal. Ognor, afinal, pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, condenando-se o recorrido ao pagamento de multa. Oferecendo contra-razões, o recorrido defende a necessidade de transparência das ações parlamentares, razão pela qual pediu a manutenção da sentença recorrida. Em estado a se manifestar, o parque opinou pelo desprovimento do recurso. Os relatores, senhora Presidente, o Ministério Público de Paz. Com a palavra, o representante do Ministério Público Eleitoral. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais, aos integrantes da corte, aqueles que nos assistem, os eventuários da justiça, o doutor Herbert. Eu até não ouvi, acho que o primeiro minuto da sessão, peço desculpas, mas eu tive um pequeno problema do áudio, mas que vi que não teve prejuízo, presidente. Mas, no tocante a esse processo, a procuradoria vai apenas ratificar o parecer já lançado nos autos. Obrigada, doutor Hilton. Devo a palavra ao doutor Luiz Fernando, juiz relator. Obrigado, senhora Presidente. Conforme relatado, atribui-se agora ao recorrido de Oswaldo Santos Melo, deputado federal pelo Partido PSD, então pré-candidato, a divulgação máxima de autos idosos espalhados pela cidade de Imperatriz e adjacência. Com efeito, a controvérsia jurídica reside na análise do enquadramento destes autos idosos como propaganda eleitoral antecipada. Para melhor compreensão da matéria prática, registro que os autos idosos lançados na inicial contêm a imagem e o nome do recorrido, bem como as informações dos valores repassados aos municípios, de Imperatriz e governador Edson Lobão, por meio de emendas parlamentares, indicando ainda os benefícios oferidos pela população local. Com efeito, enquanto se visualiza o nome e a imagem do recorrido dos outdoors, o conteúdo relaciona-se à publicidade dos atos parlamentares de deste, enquanto deputado federal, sem fazer menção ao pleito ou às suas qualidades pessoais, estando ausente outro assunto, pedido explícito de voto. É certo que a legislação eleitoral veda, a veiculação de conteúdo eleitoral por meio, forma o instrumento proscrito. Contudo, a divulgação de atos parlamentares não representa propaganda eleitoral, passível de sanção nesta justiça especializada, porquanto ausente o requisito concernente ao conteúdo eleitoral, sendo considerada, pois, indiferente eleitoral. Antes exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo em tótus a sentença que julgou em procedente os pedidos da exordial. É como pode ser a presidente em eminente clara. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Eu consulto aos eminentes pares se há alguma divergência nesse sentido. E não havendo, proclamo o resultado por unanimidade de votos. Em consonância com o parecer do Ministério Público, esta corte negou provimento ao presente recurso nos termos do voto do relator. Vamos para o segundo. Presidente, então vou pedir novamente licença aqui. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Muito obrigado. E uma ótima sessão, a vossa excelência. Tchau, tchau. Obrigada. Anuncio, julgamento da representação 0600-397-56-2022, procedência São Luiz, relator José Luiz Oliveira de Almeida, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, representante diretor estadual do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, advogado Egberto Magno dos Santos de Jesus, primeiro representado Roberto Coelho Rocha, advogados Amanda Cristina Diniz Rocha Amorim e outros, segundo representado Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, advogado Amanda Cristina Diniz Rocha Amorim, primeiro interessado Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, advogado Celso de Faria Monteiro e outros, segundo interessado, segundo os interessados Sistema Guarardi Difusa, de Rádio Difusão Limitada, Televisão Mirante Limitada, Rádio e TV Difusora do Maranhão Limitada, Sistema Maranhense de Rádio Difusão Limitada, Rádio Ribamar Limitada. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Marcelo Correia pela procedência da representação para condenar o representado Roberto Rocha à multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º, da Lei nº 9504-97, em seu patamar máximo. Com a palavra, o senhor relator. Agradeço a vossa excelência, presidente, boa tarde a todos, reitero boa tarde a todos, portanto, eu vou fazer aqui um brevíssimo relatório para a compreensão da demanda, essa representação com pedido de eliminada foi manejada pelo Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro, em face de Roberto Rocha e também em face do Partido PTB. A alegação é de propaganda eleitoral negativa em desfavor do ex-governador Roberto Vossa, Flávio Dino, e nesse sentido, com ofensa aos artigos 36 e 36A da Lei nº 9504. alega o representante que o primeiro representado realizou propaganda irregular na forma de inserção partidária em desobediência estabelecida por este tribunal, posto que, na grade de exibição das inserções estaduais, não constam datas permitidas ao PTB Maranhão na televisão. Registra, ademais, que a regra permissiva do 36A da Lei das Eleições não legitima, em período pré-campanha, a veiculação de propaganda por meios, por formas e meios proscritos nos moldes da que foi veiculada por se tratar de propaganda paga. Defende, por fim, que o conteúdo da propaganda busca, de forma indevida, desqualificar a gestão do ex-governador Flávio Dino, também pré-candidato ao Senado. A liminar foi deferida, a defesa alega que a prova é imprestável, posto que haveria assinagem devida edição do vídeo acostado aos autos e no mérito, que o conteúdo, aliás, essas alegações se confundem com o próprio mérito. Há dois ademais que o conteúdo veiculado não se constitui propaganda eleitoral antecipada, mas apenas divulgação de sua atividade parlamentar. Em estado a se manifestar, a douta procuradoria pugnou pela procedência da representação para condenar o representado, Roberto Rocha, na multa de R$ 25 mil. Esse é o relatório, presidente. Obrigada. Doutor José Luiz, com a palavra, o representante do Ministério Público Eleitoral. Presidente, aqui no parecer de lábora do doutor Marcelo Santos Correia, foi possível verificar, da análise pormenorizada, de que o caso aqui, na verdade, não é possível ser enquadrado como propaganda partidária e nem pode ser alcançado pelo permissivo da lei das eleições no que tange a autorização para a discussão de atos parlamentares e debates legislativos. Aqui o representado, nos parece, foi além, porque, de fato, veiculou conteúdo eleitoral com dizeres relacionados à competição, contestou a figura do seu concorrente e, para mais, com elementos relacionados com vinheta e vinculação ao pleito, de modo que o conteúdo eleitoral se sobressaiu sem que houvesse, de fato, menção a qualquer programa, ação vinculado à atuação parlamentar. Nesse sentido, a procuradoria mantém o parecer no sentido da procedência da representação, condenando o representado à multa prevista no 36 para o terceiro da lei das eleições. O parecer. Obrigada, eu estou indo com a palavra o senhor relator. Presidente, o voto, o meu voto, eu estou apresentando exatamente no sentido da manifestação ministerial. Eu entendo até que seria despiciente fazer algum acréscimo, porque nós apenas, digamos assim, perderíamos tempo, já que o meu voto está vazado exatamente nessa linha de compreensão. A única coisa que eu gostaria de submeter aos meus pares, que eu acho que é a questão que talvez suscitasse alguma controvérsia, é em relação ao quântum da multa. O Ministério Público postura a aplicação, opina no sentido de que a aplicação seja feita no grau máximo. Eu estou adotando essa linha de compreensão do Ministério Público em face dos efeitos e da extensão dessa propaganda desse temporário em rádio e em televisão, em sessões ilegais, sessões que não estavam preconizadas, que não foram determinadas pelo TRE, e nesse sentido, em face da gravidade do descumprimento de uma resolução e pelo fato da extensão das consequências da veiculação dessa propaganda, eu também estou entendendo como Ministério Público em fixar essa multa em 25 reais. Entretanto, submeto à apreciação do pleno para que nós possamos construir essa decisão se houver divergência no sentido que estou votando. É como voto, presidente. Obrigada, desembargador. Como voto, o juiz Lino Souza. Lino Souza, desembargador. Tá bom. É, Lino Souza, eu disse. Na verdade, vou aproveitar, desembargador, até fazer uma solicitação, inclusive o doutor Herbert está aqui. Doutor Herbert, eu gostaria que constasse nas pautas e nas publicações Lino Souza II. Apesar de eu ter indicado num primeiro momento Lino Souza, desembargador, porque há uma identidade de nomes entre o meu nome de um primo e a única coisa que distingue é o segundo. Então, assim, já houve alguma confusão, então aí eu só pediria, tá, doutor? Que constasse nas publicações, vou pedir ao gabinete também, Lino Souza II, só para fazer realmente a distinção. Desbargador, eu olhei o voto e hoje eu estou falando baixinho, assim, me desculpem, mas é porque eu estou com uma amigdalite aqui que está me dificultando realmente me manifestar. Eu acho, efetivamente, só que o valor da multa está... Eu assisti aqui o vídeo, verifiquei, claro, tem a questão do alcance da propaganda via televisão, mas é ícito a esse ato. Eu acharia que um valor intermediário entre 15 mil e 15 mil reais seria suficiente para reprimida, porque nós precisamos ficar com espaço para pegarmos hipótese que uma gravidade, uma reiteração, uma coisa, se juntem, né? Para que a gente possa botar nos 25 mil. É mais ou menos como acontece quando alguém se apresenta no corpo de jurados e você dá logo nota 10 e não tem margem para poder criticar depois os outros. Exatamente. Eu compreendo. Eu acho que devemos ajustar. Eu concordo plenamente com V. Exª. Aí só depende de saber se o resto da corte, os demais membros da corte concordam com a nossa posição. O senhor entende ser de 15 mil reais? V. Exª. V. Exª já falou? 15 mil. 15 mil. Valor médio, 15 mil. Eu já ajusto o voto para 15 mil. Certo. Como vota a juíza, Josiane? O sombra. O sombra, presidente. Senhora, presidente, eu acompanho o relator. Relator, né? Com o voto já ajustado, né? Já ajustado, ajustado. 15 mil reais, amor. O juiz André Bogeia. Presidente, com o ajuste do voto do ilustre relator, eu acompanho. Como vota a juiz Ana Graziella. Senhora presidente, eu também vou acompanhar o voto do relator, só registrando que eu não vejo aqui o pedido escrito de não voto. Eu vejo o meio proscrito e vejo o conteúdo eleitoral e também convido aqui no patamar da muda estabelecida com o valor médio. A minha decisão está nesse sentido. Está, né? Eu fiquei na dúvida se o senhor tinha convidado que não apareceu do Ministério Público. Tem um momento que ele fala do pedido escrito de não voto. Nesse sentido, eu divido. Não, não. Eu também entendo que não há. Então, vou acompanhar a vossa excelência as inteiras. Como vota a juiz é a Camila Ramos. O relator, presidente. Eu também acompanho o relator após o ajuste do valor da multa. Eu pergunto ao nosso representante do Ministério Público Eleitoral se ele não quer se respeitando, lógico. Presidente, só fazendo uma adena colocação da doutora Ana, o parecer menciona, mas não conclui pela propaganda negativa. E com relação ao patamar da multa, eu vou manter o patamar orientado pelo doutor Marcelo pelas circunstâncias que estão para aparecer. Milhões de pessoas potencialmente atingidas pela publicidade, acredito que seria o caso. Vou manter o parecer. Então, anunciando o resultado, por unanimidade de votos, essa corte julgou procedente a representação nos termos do voto relator e em parcial consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Vamos para o terceiro. Registro de candidatura. Registro de candidatura 0600-581-2022, procedência São Luís, relator Lino Souza II, assunto principal, registro de candidatura, candidato a cargo do deputado estadual, requerente-se Antônio Aparecido Souza dos Santos, diretor estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU Maranhão, parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello pelo indeferimento do registro. Com a palavra, o senhor relator. Senhora presidente, eu tomo apregoamento como relatório? Deferido. Ministério Público. Antigo, presidente. Antigo. Devolvo a palavra ao senhor relator. Senhora presidente, a questão é simples, não ficou demonstrado aqui a regular filiação partidária, nem foi apresentada a certidão necessária, depois o próprio partido indicou no processo de registro que a própria agremiação decidiu retirar a candidatura. Então, estou indeferindo o pedido de registro. Alguma divergência nesse sentido, eminentes pares? E não havendo, proclamo resultado, por unanimidade de votos, nesta corte, indeferiu o pedido de registro de candidatura nos termos do requerente, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer do Ministério Público. Vamos para o quarto. Registro de candidatura, 0601-220-30-2022, procedência São Luís, relatura Ana Grazella Santana Neiva Costa. Assunto principal, registro de candidatura, RRC, candidato, deputado federal. Requerente-se, Lucivaldo Tavares Cardoso e Democracia Cristã, antigo PSDC. Parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello, pelo indeferimento do registro, na forma do artigo 50, parágrafo 1º, da resolução TSE, número 23.609-2019. Com a palavra, senhora relatora. Senhora presidente, vou tentar adotar o pregamento como relatório. deferido, Ministério Público, com a palavra. A gente vai aparecer, presidente. Devolvo a palavra à senhora relatora. Presidente Pares, nesse caso, o candidato não se desencobriu do ONU de apresentar todas as certidões necessárias de inteiro teor relativa a processos criminais, eventualmente, que estão em tramitação perante a quarta vara criminal de São Luís, conforme consta na certidão colacionada no ID 1792-1499, bem como apresentou fotografia para a urna eletrônica desfocada fora dos padrões exigidos pela legislação eleitoral. A inconformidade de tal documento inserido no rolo do artigo 27 da resolução 23.609-2019 faz com que o eventual postulante não alcance as necessárias condições formais para o deferimento do seu registro de candidatura, pontuadas pela doutrina como condições de registrabilidade. O efeito, não tendo requerentes desinconvido desses outros procedimentos e que, pese tenha sido intimado para tanto, o indeferimento do seu registro de candidatura é providência intransponível, uma razão pela qual, em consonância com o parecer da procuradoria, eu estou indeferindo o requerimento de registro de candidatura de Lucivaldo Tavares Cardoso, senhora presidente. Há alguma divergência nesse sentido? Eu consulto aos eminentes pares. E não havendo proclamando o resultado por unanimidade de votos, esta corte indeferiu o pedido de registro de candidatura de Lucivaldo Tavares Cardoso, nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Quinto, registro de candidatura número 0601-222-97-2022. Procedência São Luís, relatura Ana Grazeira Santana Neiva Costa, assunto principal, registro de candidatura RRC, candidato a deputado federal, requerentes, Ivana Cristina Alves de Oliveira, Democracia Cristã, DC, Antigo PS, DC, advogados Alexandre Urias, Evelha do Nascimento e outros. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello pelo indeferimento do registro. Com a palavra, a senhora relatora. Senhora presidente, peço para adotar o pregador como relatora. Deferido, Ministério Público, com a palavra. Contido para ser, presidente. Devolvo a palavra à senhora relatora. Presidentes Pares, a Constituição estabelece como condição de elegibilidade e pleno exercício dos direitos políticos. A lei das eleições exige, ainda que interessado em concorrer a cargo eletivo, tenha quitação eleitoral. Na espécie, a candidata não prestou conta das eleições de 2020, ocasião em que concorreu ao cargo de vereador do município de Pasto, o Miá, motivo pelo qual não possui equitação eleitoral. Devidamente intimada para sanar a falta da equitação, a requerente apresentou as omitidas contas de campanha nestes autos de registro. Contudo, o processo de registro de candidatura não se revela como meio adequado para a regularização das contas não apresentadas, incidindo aí o enunciado da Suma 51 do PSE. Transitado e julgado o julgamento das contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização da sua situação para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter acesso da equitação eleitoral, sendo que o levantamento de tal condição somente aplicável após o fim da correspondente legislatura. Com esse fundamento e em consonância com o parecer da procuradoria, eu estou indeferindo o registro de candidatura de Ivana Cristina Alves de Oliveira. É como voto, senhora presidente. Obrigada, senhora relatora. Consulta os eminentes pares se há alguma divergência nesse sentido. E não havendo, proclamando o resultado por unanimidade de votos, esta corte indeferiu o pedido de registro de candidatura de Ivana Cristina Alves de Oliveira nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Para o sexto, registro de candidatura 0601-373-63-2022, procedência São Luís, relatora Ana Graziella Santana Neiva Costa, assunto principal, registro de candidatura RRC, candidato a deputado federal, regerente Sadroaldo Santos Benício, diretor estadual do Partido Solidariedade, SD. Parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Marcelo Santos Corrêa, pelo indeferimento do registro. Com a palavra, senhora relatora. Senhora presidente, preço para total o planeamento como relatora. Deferido, devolvo ao Ministério Público Eleitoral. Mantido para ser, presidente. Devolvo a palavra à senhora relatora. Bom, nesse caso, a condição de elegibilidade tal como no processo anterior, aqui não houve a citação eleitoral porque o candidato que tinha concorrido ao cargo de prefeito no município de Turfilândia, no pleito de 2020 e teve sua conta de campanha julgada como não prestada, processo já transitado e julgado, é o processo 0600-337-17-2020 e, segundo a inteligência do artigo 80, inciso 1º da resolução 23607, na hipótese de contas eleitorais julgadas não prestadas, o candidato fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, tal como preceitua a súmula 42 do PSF. Então, ausente a condição jurídica de regularidade expostumante quanto ao cadastro eleitoral, o indeferimento do registro de candidatura é medida impositiva, razão pela qual, no consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o indeferido registro de candidatura de Adroaldo Santos Benício. É como voto, senhora presidenta. Obrigada. Alguma divergência nesse sentido, eu consulto aos eminentes pares em não havendo, proclamo o resultado por unanimidade de votos, esta corte indeferiu o pedido de registro da candidatura de Adroaldo Santos Benício nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral. O sétimo, registro de candidatura 0601-455-94-2022, procedência São Luís, relatora Ana Grazeira Santana Neiva Costa, assunto principal, registro de candidatura RRC, candidato a deputado estadual, requerentes França e Nilson, Silva Alencar e Democracia Cristã, DC, antigo PSDC, advogados Alexandre, Uri, Azevedo Nascimento e outras, parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mero pelo indeferimento do registro. Com a palavra, a senhora relatora. Senhora Presidente, peço para adotar pelo nome como relatora mais uma vez. Preferido o Ministério Público com a palavra. Mantido parecer, Presidente. Devolvo a palavra à senhora relatora. Nesse caso, assimilar ao segundo que nós julgamos ainda há pouco, falta a condição de elegibilidade, porque no presente caso, o candidato não prestou contas das eleições de 2016, ocasião que concorreu o cargo de vereador no município de Açailândia, motivo pelo qual ele não possui a quitação eleitoral. Foi devidamente intimado para sanar a falta da quitação. O requerente apresentou também nesses autos de registro a prestação de contas da campanha de 2016. Contudo, o processo de registro de candidatura não se revela esse o meio adequado para a regularização das contas não apresentadas, incidindo aqui de novo a súmula 51 do TSE. E ocorre que o trânsito e julgado do julgamento dessas contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização da sua situação para evitar que persistam os efeitos do entendimento de obter a certidão de citação eleitoral, sendo que o levantamento de tal condição somente é aplicável após o fim da correspondente legislatura, razão pela qual eu estou em consonância do parecer do Ministério Público indeferindo o registro de candidatura de Franci Milson Silva Alencar. É como voto, senhora presidente. Eu consulto aos eminentes pares se há alguma divergência nesse sentido. e não havendo, proclamo o resultado por unanimidade de votos. Esta corte indeferiu o pedido de registro da candidatura de Franci Milson Silva Alencar nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Vamos passar para o nono da lista. Registro de candidatura 0600-805-47-2022, procedência São Luís, relatora Camila Rose Everton Ferro Ramos. Assunto principal, registro de candidatura RRC, candidato a deputado estadual. Requerentes, José Ribama Souza Soeiro e Partido Socialista Brasileiro, diretor estadual, advogado, Valmí dos Reis Ferreira Neto. O parecer do Ministério Público Eleitoral é emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mério pelo indeferimento do registro. Com a palavra, a senhora relatora. Adoto como relatório o vosso apregoamento, presidente. Referido. Ministério Público, uma palavra. De parecer, presidente. Devolvo a palavra à senhora relatora para proferir o seu voto. Por função dos autos, extrai-se que o pedido está acompanhado das informações dos documentos necessários ao registro de candidatura, exigido pelo artigo 11 da lei das eleições, combinado com o artigo 24 e 28 da resolução 23.609-2019. No entanto, não restou comprovado o tempo mínimo de filiação partidária do requerente ao respectivo partido, conforme noticiado pela Procuradoria Regional Eleitoral no parecer de 1793-4058. Para suprir irregularidade, o requerente apresentou a declaração de filiação assinada pelo vice-presidente do partido, indicando que é filiado desde 22 de março de 2022 no ID 179-318-32. Desta forma, resta ausente a condição de elegibilidade, visto que o requerente não consta na lista oficial do partido de sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral, filia web, com prazo mínimo de filiação partidária de seis meses antes das datas das eleições, ou seja, desde 2 de abril de 2020, consoante a informação da Justiça Eleitoral. Quanto à declaração de filiação assinada pelo vice-presidente do partido, destaque-se que a prova da filiação partidária para a felição impedida de registro de candidatura deve ser realizada por meio da relação dos filiados encaminhados pelo partido político à Justiça Eleitoral para fim de cumprimento dos prazos da filiação partidária para o efeito de candidatura a cargos eletivos, conforme disposto no artigo 19, capítulo da Lei nº 9.096-95. Assim, a informação da data de filiação do requerente ao partido consta do Banco de Dados da Justiça Eleitoral como sendo o capítulo 17 do quadro de 2022, somente podendo ser desconstituída pela apresentação de provas cabais em contrário, conforme a orientação da Soma 201 do TSE, o que não foi feito na espécie, vez que o postulante apresentou apenas documento produzido unilateralmente em contrariedade ao disposto na citada. de sorte que o requerente não comprovou que se encontre afiliado a parte do político nos seis meses anteriores da eleição, não possuindo, assim, condição de legibilidade para concorrer no pleito do Indú. Antes do exposto em consonância com o parecer ministerial, indefiro o requerimento do registro de candidatura José de Ribama Souza Soeira para concorrer ao cargo de deputado estadual sobre o número 40733 nas eleições de 2022. É como voto, presidente. Obrigada, doutora Camila. Eu consulto aos eminentes pares se há alguma divergência nesse sentido. E não havendo proclamando o resultado por unanimidade de votos, esta corte indeferiu o pedido de registro de candidatura de José Ribama Souza Soeiro nos termos do voto da relator e de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral. O décimo, senhores e senhoras, nós vamos ter sustentação oral. Pediu agora, eu não... Vamos assegurar. É o registro de candidatura 060-76-56-2022, procedência São Luís, número... Relatora Camila Rosi Everton Ferro Ramos, assunto principal, registro de candidatura RRC, candidato, deputado federal, requerente, Valdimiro e Xavier Bendaluz, diretora estadual do Podemos, POD PTN, IPHS, advogados, Humberto Henrique Veras Teixeira Filho e Luciano Alain Carvalho de Matos, parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Ilda Araújo de Mero, pelo indeferimento do registro. Com a palavra, a senhora relatora. Tratos de requerimento de registro de candidatura formulado pelo Diretório Regional do Podemos, em favor de Valdimiro Xavier Benda Luz, ao cargo de deputada federal nas eleições de 2020. O requerimento foi acompanhado pelo formulário DRAP, PJE 0601060052022, julgado e deferido em 20 de agosto de 2022. A Secretaria Judicial desse Tribunal informou que este pedido se encontra regularmente instruído e atende os requisitos exigidos pela resolução do TSE 23609-2019, com a redação dada pela resolução 23675-2021. Publicado o edital, nos termos do artigo 34 da resolução supracitada, nenhuma impugnação ou notícia de ineligibilidade foi apresentada a este pedido de registro de candidatura, conforme certidão da Secretaria Judiciária. A Procuradoria Regional Eleitoral acolhe o indeferimento do registro. Esse é o relatório, senhora presidente. Agora eu vou dar a palavra ao ilustreo advogado, favor identificar-se, doutor, nome completo, número da OAB e a parte a qual você está a defender, vossa senhoria tem 10 minutos para fim de registro. Presidente, eu poderia... Presidente, eu sei que é inusual, mas como é um caso especial, vou pedir a licença exclusiva da doutora Camila, só para comunicar que aqui o parecer ministerial vai ser alterado por um erro material no próprio parecer, que certamente é a razão do ilustre causídico que já está aí na tribuna, com certeza. Existe o erro material e o parecer do ministério vai ser retificado para deferimento, só porque eu já sei o que provavelmente o colega da tribuna vai dizer. Boa tarde. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor procurador regional e eleitoral, demais membros, Luciano Alain Carvalho de Matos, ou a BMA 6205, pela parte diretor estadual do Podemos. De fato, como o nosso ilustre procurador já adiantou, houve um erro material, um erro de fato no parecer, e isso foi o que nos motivou a vir até aqui na tribuna, até peticionamos antes, mas por diligência a gente preferiu vir aqui na tribuna esclarecer esse fato. É que foi apontado como data de filiação 3 de abril de 2022, portanto, não estaria respeitado o prazo mínimo de seis meses de filiação. Ocorre que, como consta das informações prestadas pela própria Justiça Eleitoral, a data de filiação é 3 de abril de 2020, certo? E a gente juntou ainda a essa peça a certidão de filiação extraída do sítio do TRL. Então, tendo em vista a correção desse dado, solicita-se data-venha que o doutor procurador, assim como já o fez, ao tédio se aparecer e que a ilustre relatora julgue procedente o registro de candidatura. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Alain. Passo a palavra ao representante do Ministério Público. Eu agradeço a síntese do nobre advogado, que preza pela celeridade e eficiência da corte e a propriedade, de fato, retifica o parecer para o deferimento. Devolvo a palavra à senhora relatora. Estamos diante do esclarecimento da retificação do parecer, vou ser bem breve e digo que verificando todas as condições de elegibilidade se encontram presentes na documentação relacionada, não vislumbre qualquer causa de ineligibilidade prevista na legislação, razão pela qual defiro o registro da candidatura em favor de Valdimeire Xavier Bendaluz ao cargo de deputada federal nas eleições de 2022. Obrigada, doutora Camila. Diante desses esclarecimentos, por parte do Ministério Público Eleitoral, eu consulto aos nobres pares se há alguma divergência nesse sentido. E não havendo proclamado resultado por unanimidade, esta corte deferiu o pedido de registro da candidata Valdimeire Xavier Bendaluz nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer do Ministério Público modificado em banca. Presidente, antes de prosseguir, só para que eu não esqueça, no segundo da pauta, da extra pauta que eu votei, a procedência é parcial da representação e eu esqueci de fazer esse registro, porque foi proposta contra o candidato e o partido, mas eu entendi pela responsabilização apenas do candidato e não do partido, só para conseguir fazer a correção. Redificação, redificação para fazer o registro. Não, estou falando aqui com a secretária para fazer essa redificação. Excelência. Nos termos colocados pelo relator, viu, doutora? Nós terminamos, porque o décimo segundo a doutora Camila pediu para trazer em outra oportunidade. Então, vamos para os processos pautados. primeiro da pauta. Anuncio o julgamento da prestação de contas eleitorais, de contas eleitorais, número 0600-64930-2020, procedência São Luís, assunto prestação de contas eleitorais, contas de partido político relativas às eleições de 2020. Primeiro requerente, diretor estadual do PSL, Partido Social Liberal, advogado, doutor Tibério Henrique Lima Cordeiro, segundo os requerentes, Fábio Marcos Carvalho, Francisco de Assis e Marcel Carvalho, advogado, doutora Rosana Galvão Cabral, interessado, Antônio Banhos Neto, advogado, doutor Marco Antônio Brito Castro, relator, juiz André Bogea Pereira Santos, processo adiado pelo relator na sessão plenária de 25 de agosto, parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello pela desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 12.995,77 relativo às irregularidades envolvendo recursos do fundo partidário. Com a palavra, o senhor relator. Presidente, que o vosso pregão seja admitido como relatório. Deferido, o Ministério Público, a palavra. Partido parecer, presidente. Devolvo a palavra ao senhor relator. Senhora Presidente, nobres pares, mais uma vez, boa tarde. Vou direto ao ponto. Das irregularidades e impropriedades constatadas em parecer conclusivo, o setor técnico opinou pela desaprovação das contas. As inconsistências e irregularidades foram as seguintes. Primeira, descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros de campanha. Segunda, doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Terceiro, emissão de recebo eleitoral após a entrega da prestação de contas final. E quarto e último, não aplicação do percentual mínimo dos recursos do fundo partidário nas candidaturas de pessoas negras. Vamos ao primeiro ponto. O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha. Disponho o artigo 28, parágrafo 4, inciso 1º da lei 9.504, repetido a norma no artigo 47, caput, inciso 1º da resolução 23, 667, o seguinte, os partidos políticos, as coligações dos candidatos são obrigados durante campanhas eleitorais a divulgar no sítio criado pela justiça eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores 1. Os recursos sem dinheiro recebidos para financiamento de campanha eleitoral têm até 72 horas de seu recebimento. Divisada em observância aquela norma, orienta o artigo 47, parágrafo 7 e 8º da mesma resolução 23, 607. Parágrafo 7, a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso 1º do caput, deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar a sua desaprovação. Após os prazos previstos no inciso 1º, e aí já estou lendo o parágrafo 8º, após os prazos previstos no inciso 1º do caput e no parágrafo 4º deste artigo, as informações enviadas à justiça eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e no caso de prestação de contas parcial, mediante a apresentação da prestação retificadora na forma do artigo 71 caput e parágrafo 2º desta resolução. Observado o fluxo jurisprudencial sobre o tema no âmbito do e-greve TSE, conclui-se que os julgados referentes às eleições de 2016 e 2018 seguirem o entendimento mais branco. E aí faço referência aqui para essa conclusão, a prestação de contas eleitorais 444-68, relatou o ministro Tarsísio Vieira de Carvalho, julgada agora em 26 de maio de 2021. O formato de tratamento atual adveio com os já referidos parágrafos 7º e 8º do artigo 47 da resolução 23-607 de 2019, já mencionados, de onde se conclui que a ausência dos relatórios financeiros não conduz imediatamente à desaprovação das contas e que as respectivas informações podem ser eventualmente retificadas, naturalmente que com transparência, rigidez e auditabilidade das contas salvaguardadas. Assim é que compete ao órgão julgador analisar seu atraso na entrega dos relatórios financeiros, trouxe efetivos prejuízos para 1. A fiscalização contábil do recebimento de recursos pelo prestador e 2. A transparência das contas para o público em geral via internet. No caso específico em relação às receitas financeiras do prestador, o parecer conclusivo registrou o seguinte, em específico, em 23 de setembro de 2020, a direção nacional do partido lhe repassou o valor de R$ 34.400,00, tendo ocorrido o envio do relatório financeiro apenas na data de 23 de julho do ano subsequente, 2021, portanto, quase 10 meses depois. Em 10 de outubro de 2020, o novo repasso ocorreu no valor de R$ 1.120.000,00, o envio do relatório na data de 21 de outubro do mesmo ano de 2020, cinco dias depois da transferência, portanto. contudo, no que diz respeito a eventual prejuízo à fiscalização contábil dos recursos recebidos, não o vislumbo. Isso pelo fato de que, após as diligências determinadas judicialmente, e aí faço referência ao ID, ambos os repasses foram informados a essa justiça eleitoral por meio da apresentação das contas retificadoras, também faço referência ao ID. Sendo tais informações levadas em consideração na elaboração do último parecer técnico oclusivo e ainda da manifestação ministerial. A rigor, houve o recebimento dos recursos e a efetiva comprovação de sua aplicação, não restando falha na apuração contábil. De toda forma, ainda restou certo prejuízo à transparência, na medida em que o desiderato da legislação não é apenas a clareza na movimentação financeira, mas também o seu acompanhamento pelo público, pelo cidadão. Como dito, foram mais de nove meses em um dos casos entre o recebimento de valores e o envio do relatório financeiro respectivo, de maneira que a população não teve acesso a essa informação durante esse interregno. Todavia, o prejuízo trazido com a intempestividade na apresentação das informações merece, neste quesito, apontamento de ressalvas no julgamento das contas. O item 2, irregularidade 2, doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. O parágrafo 6 do artigo 47 da resolução 23.667 estabelece que a entrega de prestação de contas parcial de forma que não, de forma que não corresponde à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar a infração grave a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. E, no caso em tela, tal falha não inviabilizou a análise por essa justiça especializada. Isso porque todos os recursos recebidos e gastos realizados foram declarados na prestação de contas final. Item irregularidade 3, emissão de recebo eleitoral após a entrega da prestação de contas. O órgão técnico identificou a emissão de recebo eleitoral após a entrega da prestação de contas final relativa ao recebimento de doação financeira realizada pela direção nacional do partido. Ocorre que a emissão de recebo eleitoral nas campanhas somente é exigida para doação de recursos estimáveis em dinheiro ou por meio da internet, conforme o artigo 7º da resolução 23.607. No caso, como a doação foi realizada mediante transferência bancária, não há obrigatoriedade para o prestador de contas, o que afasta o evento como uma irregularidade. O quarto item é a não aplicação de percentual mínimo de recursos do fundo partidário nas candidaturas de pessoas negras. Nesse caso específico, foi corretamente detectada a irregularidade, uma irregularidade que, uma vez detectada, ela merece reprimenda. Nos termos do artigo 20, inciso 2º da mesma resolução 23.607, ocorre que, nesse caso específico, com o advento da emenda constitucional nº 117 de 2022, em seu artigo terceiro, vedou a aplicação de sanções de qualquer natureza, inclusive devolução de valores aos partidos que não destinaram esses valores mínimos do fundo partidário para essa rubrica específica. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como visto, o montante da falha no caso específico R$ 2.995,77, apenas o que diz respeito à questão da rubrica de promoção de candidaturas de pessoas negras, corresponde a 0,2% do total de despesas efetuadas, que montam a R$ 1.434.210,50, sentados sobre específica perspectiva a de se aplicar proporcionalidade e razoabilidade. E aí, senhora presidente, nobres pares, a conclusão é que, em dissonância com o parecer do Ministério Público, o voto é pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do Partido Social Liberal, PSL, relativas às eleições de 2020. É como o voto, senhora presidente. Obrigada, doutora Andréa. Eu vou colher os votos. Como vota o juiz José Luiz de Almeida? Voto com o relator, presidente. Como vota o juiz Lino Souza II? Com o relator, senhora presidente. Como vota a juiz a José Ani Bezerra? Como vota, senhora presidente? Não vota. Acompanhe o relator. Não, desculpa. Acompanhe o relator, desculpe. Como vota o juiz André Bogea? Oh, desculpa, que é o relator. Como vota a juiz Ana Graziella? Acompanhe o relator, senhora presidente. A juiz Camila Ramos? O relator, presidente. Eu também acompanho o relator, proclamando o resultado. Por unanimidade de voto, foram aprovadas as contas com ressalvas da requerente nos termos do voto relator em dissonância com o aparecimento do Ministério Público Eleitoral. para o segundo. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral nº 06043649-2020, procedência Santa Quitéria do Maranhão, 24ª Zona Eleitoral de Brejo, assunto recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, eleições de 2020, recorrente Ana Cláudia Costa Viana, advogados doutores Breno Silva Gomes Pereira e outros, interessados, José S.O.E.L.S. S.O.E.L.S. Garcia Souza, advogada, doutora Jônia Marjorie Lopes Pinho, juiz, relator, Lino Souza II, aparecendo do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello pelo desprovimento do recurso. A decisão de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela recorrente com foco no artigo 74.3 da Resolução TSE 23.607, 2019. Com a palavra é o senhor relator. Sra. Presidente, tomo apregoamento como relatório. Deferido, Ministério Público, mantém parecer? Mantém parecer, presidente. Devolvo a palavra ao senhor relator. Sra. Presidente, a questão é muito simples. As contas foram desaprovadas em primeira instância uma pelo extrapolamento de limite de gastos com aluguel de veículo no valor de R$444,39 e outra pela porque foi detectado inconsistências no número de uma nota fiscal de gastos no valor de R$2.500,00. A nota fiscal transpareceu 0,75, mas houve uma divergência de dados. Por esses dois elementos foram julgadas desaprovadas as contas. o recurso trata aqui da questão do limite de gastos de aluguel de veículo, fala na sua modicidade diante do custo total da campanha. Eu estou entendendo o seguinte, a campanha, os gastos declarados pela candidata ficaram em R$37.778,00. R$6,00. Tomados o extrapolamento do gasto com aluguel de veículos de R$444,00, R$39,00, e ainda somando seus R$2.500,00, reconhecidos em primeiro grau, nós vamos ter uma divergência de uma irregularidade que importa por volta de 7% total de gastos. Tanto esse tribunal quanto o TSE têm reconhecido abaixo de 10% a aprovação com ressalvos. Quanto à devolução desses valores, aí não é objeto de recurso, não foi determinado na primeira instância, não havendo como se reformar em detrimento do recorrente. Então, estou dando passe ao provimento para aprovar as contas com ressalvos, senhor presidente. Obrigada. Como vota o juiz José Luiz Almeida? Com relator, presidente. A juíza José Annal Bezerra? Com relator, senhora presidente. A juiz André Bongeia? Acompanho o relator, presidente. A juiz Ana Graziella? Também acompanho, senhora presidente. A juiz Camila Ramos? Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, proclamando o resultado por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao presente recurso para aprovar com ressalvas as contas da recorrente em dissonância com o parecer do Ministério Público. Nos termos do voto do parecer, em dissonância com o parecer, aliás, nos termos do voto do relator, ou em dissonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Terceiro, recurso eleitoral número 0600-596-53-2020, procedência a Xixá, 31ª Zona Eleitoral de Icatu, assunto recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral por suposto abuso do poder econômico, mediante prática de conduta vedada em período eleitoral e captação ilícita de sufrágio. eleição de 2020, recorrente com a ligação, o trabalho não pode parar, advogados, doutores Pedro Carvalho Chagas e outros, primeira recorrida, Roberta Maria Gonçalves Barreto Costa, advogados, doutores Vanderlei Ramos dos Santos e outros, segundo recorrido, Carlos Alberto Pestana Rocha, advogados, doutores Narayana, Áurea Lopes Gomes Bastos e outros, terceira recorrida, coligação, juntos, construindo uma nova história, advogados, doutores Narayana, Áurea Lopes Gomes Bastos e outros, relator, juiz Lino Souza, segundo, parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Ilta Araújo de Mério pelo desprovimento do recurso eleitoral, a decisão de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na AIG, extinguindo o feito com resolução do mérito com fulcro no artigo 487-1 do Código de Processo Civil. Com a palavra, o senhor relator. Senhor presidente, não obstante se trate de AIG, mas os fatos não são complexos, então eu vou tomar pregoamento como relatório e vou tratar dos fatos no voto. Deferido com a palavra o Ministério Público Eleitoral. Presidente, a própria Andréia vai manter integralmente para ser pelo desprovimento do recurso. Devolvo a palavra ao senhor relator. Bom, a ação se fundamenta, ela traz como causa de pedir um fato, em específico, alega-se que durante a campanha eleitoral de 2020, os recorridos utilizaram equipamentos de som conhecidos como paredões de som, que possuem alto custo financeiro, promovendo verdadeiras festas, distribuíram bebidas e comidas aos eleitores presentes em troca de votos. Esses são os fatos. Em tese, esses fatos poderiam, dependendo do que se demonstrasse, dependendo da configuração que eles restassem ao final do processo, até demonstrar um abuso de poder. mas o que acontece é que nesse processo, primeiro, as provas orais foram apresentadas, terminaram sendo ouvidas só como informante. As provas documentais que existem, como imagens e tudo, só mostram equipamentos de som e as imagens sequer permitem que façamos uma ligação desses equipamentos com os réus na ação. Muito bem, se havia, se houve, durante a campanha, eventos dessa magnitude, entendo que não seria tão difícil se trazer aos autos testemunhas que tenham participado, que tenham visto, imagens, gravações, mas nada há nesse sentido. Há oitiva de duas informantes, que foram ouvidas como informantes porque tinham interesse na ação, porque eram vinculadas à administração, à prefeitura, e temos essas imagens que nada dizem, são imagens de carros, de somas, sem nenhuma identificação, sem uma ligação, propriamente. Então, eu estou, nos termos do parecer do Ministério Público, negando o provimento ao recurso. Obrigada, doutor Lino. Como vota o juiz José Luiz de Almeida? Com relator, presidente. Como vota a juíza José Anne Bezerra? Com relator, senhora presidente. Como vota o juiz André Bogea? Com relator, presidente. A juíza Ana Grazella, como vota? Também acompanho o relator, senhora presidente. A juíza Camila Ramos, como vota? Com relator, presidente. Eu também acompanho integralmente o relator, anunciando o resultado por unanimidade de voto. Foi negado provimento ao presente recurso nos termos do voto do relator, em conformidade com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Vamos julgar o quarto da pauta. Recurso Eleitoral, número 0600, 127 de 15 de 2020, procedência, passo do Lumiano, na 23ª Zona Eleitoral. Assunto Recurso Eleitoral, representação por suposta propaganda eleitoral irregular, mediante adesivação de veículos contendo mensagem estilizada, nas cores e com o número do partido, eleição de 2020. Primeiro recurso, recorrentes, Maria Paula Azevedo Desterro, Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, advogado, doutor Egberto Magno dos Santos de Jesus, recorrido do Ministério Público Eleitoral, da 93ª Zona Eleitoral. Segundo recurso, recorrente, Ministério Público Eleitoral, promotoria da 93ª Zona Eleitoral, primeiros recorridos, Fábio Rondon Pereira Campos, Lindalva Pereira Saminez, Poliana Cristine Fernandes Oliveira, José Amintas da Silva, Elisandra Rocha Araújo, Terezinha de Jesus Nunes Pimentel, Tony Carlos Santos Soares, Igor Oliveira Alhadef, Luiz Carlos Aquino, Márcio Pedro Ferreira, Maria Iracy da Conceição do Nascimento, Luciane dos Santos, Nayara Rejane Barros de Oliveira, Raimundo Sebastião de Souza Neto, Marcos Antônio Silva Ferreira, Paulo Eduardo Pinheiro Serra, Enivaldo Inácio Ferreira, Fábio Júlio do Nascimento Pinheiro, Raimundo Lima Lindoso, Ingrid Taiana, Gomes Rodrigues, Murão, Mauro Moraes Santos, V.S.D.S.J.D.A. Advogado, doutor Egberto Magno dos Santos Jesus, segundo recorrido, Augusto dos Santos Chaves, advogados, doutores Egberto Magno dos Santos Jesus e outros, relator, juiz André Borgia Pereira dos Santos, parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello, lançará a parecer oral em banca, a decisão de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9504,97, e aplicou aos representados beneficiários da propaganda, Comissão Provisória Municipal, Partido Comunista do Brasil, PCdoB e Maria Paula Azevedo Desterro, individualmente, multa no valor de R$ 10 mil e deixou de aplicar multa aos demais representados por não constar nos alços comprovação de que tenham sido beneficiados pela propaganda irregular, com a palavra o senhor relator. Presidente, que o vosso pregão seja admitido como relatório. Deferido, concedo a palavra ao ilustre procurador da República, doutor Hilton Mello, nosso representante eleitoral. Presidente, tentarei ser breve, mais breve que o caso exija, o caso vem do município de Passo do Lumiar, aqui na ilha de São Luís, em momento anterior ao período de campanha, no ano de 2020, a doutora promotora eleitoral, que oficiava na localidade, identificou o que foi chamado de verdadeiro derrame de adesivos que se constituíram como aquela plotagem, todos nós sabemos que agora estamos em período de campanha, que é uma plotagem adequada à legislação eleitoral no período de campanha, que o sujeito adesiva a parte traseira do seu vidro, traseira do seu veículo. Ocorre que as circunstâncias bem mencionadas e bem trazidas, bem comprovadas nos autos, demonstram que houve, sim, um verdadeiro abuso com o exercício daquilo que nós vemos chamando de ato típico de campanha com uma queimada de largada muito antecedente e em proveito, em benefício direto de um candidato, aqui candidata da majoritária nas eleições municipais que ocorreram no ano de 2020. Os dizeres, as cores, os elementos do que continha esse adesivo era a menção Movimento 65, Movimento 65 Passos Lumiar, e diligentemente a promotora eleitoral conseguiu identificar a mais de dezenas de veículos que foram submetidos a esse processo, desse derrame, dessa plotagem coletiva. E o juiz sentenciante bem observou o conteúdo eleitoral, a irregularidade eleitoral flagrante, contudo, deixou de responsabilizar e fixou a multa, tanto para o diretório responsável por todo o processo, quanto para a senhora Maria Paula Azevedo de Esterro, mas, e fixou multa de R$ 10 mil em função da repercussão que aquela conduta foi capaz de ser refletida na eleição, mas deixou de verificar a responsabilidade de tantos outros que foram arrolados e que foram identificados como proprietários dos veículos. por não identificar, segundo o próprio juiz, o próprio magistrado, que haveria prova de que eles seriam beneficiados pela propaganda irregular. Melhor dizendo, não somos autores, na verdade, todos aqueles que compuseram, só fazendo uma retratação, todos aqueles que compuseram o rol de beneficiários pelo fato do diretório do PCdoB compor a sigla que, muito além de uma propaganda partidária, enalteceu seus próprios candidatos, com o perdão do equívoco. E, forte nessas razões, o Ministério Público Eleitoral opina pelo provimento do recurso do Ministério Público Eleitoral para responsabilizar de igual modo todos os outros que foram arrolados na representação e pelo não provimento do recurso que pede a reforma do deciso quanto aos imputados, o diretório, o comissão provisória do PCdoB e a Maria Paula Azevedo de Estevam. É o parecer. O senhor me fez entender. Vossa Excelência, estou opinando pelo provimento do segundo recurso. Isso. E pelo improvimento do primeiro. Isso, perfeito. Certo. Devolvo a palavra ao senhor relator. Senhora Presidente, Valdes Pares, aqui nessa questão muito bem descrita pelo doutor Hilton, eu trago aqui o seguinte, uma preocupação. Desde o primeiro momento, ao me deparar com esse caso, eu quis realmente analisar com um crivo muito rigoroso essa questão dessa representação. E aí terminou que o fiel da balança terminou acontecendo no que diz respeito, ele pendeu como o TSE vem se posicionando. Porque, a rigor, a princípio, eu comecei a vislumbrar aqui uma ilicitude nessa propaganda. Fazendo esse entróito inicial, entróito já inicial, mas o que eu digo é o seguinte, quero logo arrumar aqui o raciocínio, já dizendo o seguinte, todos os recursos atendem aos requisitos normativos e, por isso, sou pelo conhecimento. Trago aqui uma questão que deve ser analisada antecedentemente, que é uma questão preliminar, que é a ilegitimidade de parte. No caso específico, a senhora Maria Paula Azevedo de Estervo, que é recorrente. Então, ela traz no recurso aqui como argumento, e aí trazido desde a contestação, que ela seria parte legítima para compor o polo passivo da representação, uma vez que os automóveis descritos com adesivos fixados não lhe pertenceriam e também não possui qualquer vínculo jurídico entre si e os responsáveis pela suposta ilegalidade. Pois bem, para que se efetue um juízo de valor sobre eventual vínculo jurídico entre a recorrente e os proprietários dos veículos descritos na inicial, é importante que o órgão julgador se debruce sobre as provas carreadas ao feito, tornando a questão de sua legitimidade diretamente ligada ao mérito da ação por privilégio à teoria da acerção. Então, nesse caso específico aqui, estou considerando que é preciso avançar um pouco mais no mérito da questão, até para se definir se ela é realmente parte legítima ou não. Nessa perspectiva, sobre a ótica de preliminar, senhora presidente, novos colegas, eu rejeito a preliminar de legitimidade de parte nessa ótica que, volto a dizer, preliminar. É o voto, presidente. Obrigada, doutor André. Eu submeto à apreciação dos eminentes pares essa preliminar agitada pela primeira recorrente de legitimidade de parte. Alguma divergência nesse sentido? E não havendo, proclamo resultado, foi rejeitada a preliminar de legitimidade de parte agitada pela primeira recorrente por unanimidade. Pode prosseguir, doutor André. Obrigado, presidente. Vamos ao mérito. E aqui, como já tinha adiantado, vou trazer o que seria, pelo menos para, no meu ver, o fiel da balança. O TSE fixou balizas para a configuração da propaganda antecipada da seguinte forma. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada. Um, a presença de pedido explícito de voto. Dois, utilização de forma proscrita durante o período oficial de propaganda. E três, a violação do princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. E aí, faço referência aqui ao agravo regimental no recurso especial eleitoral 06048973, originário aqui de São Luís, aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Relatou o ministro Luiz Roberto Barroso. De início, registro que os adesivos considerados irregulares pela sentença de fato carregam o nome do município de Passo do Lumiar, o que lhes daria o caráter eleitoral exigido pelo julgado paradigmático supramencionado, pois não se trata apenas de divulgação de identidade do partido. Na espécie, entretanto, é nítida a ausência de pedido explícito de voto. Não há pedido explícito de voto, vez que trazem apenas o seguinte inscrição, Passo do Lumiar, PC do B, Movimento 65. Além disso, a utilização de adesivo no parabrisa traseiro de qualquer veículo não implica em forma proscrita de propaganda eleitoral, posto permitida pelo parágrafo 4 do artigo 38 da lei 9.504, que diz é proibido polar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do parabrisa traseiro e em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3. Nesse sentido, resta-nos apenas analisar o terceiro parâmetro para que se verifique ou não a configuração da antecipação irregular da propaganda eleitoral, qual seja, da violação ao princípio da igualdade de oportunidades. Adiando que não perceba quebra na isonomia por parte dos recorridos especificamente do partido e da então candidata ao cargo do executivo municipal, e que apesar de não postar dos autos, é de fácil inferência que o custo para a confecção de adesivos para veículos não se mostra suficientemente exorbitante a ponto de criar óbvios para que qualquer outra gremiação tenha acesso ao mesmo recurso publicitário. Além disso, a quantidade de veículos que participou da apontada ilicitude, ao menos aqueles listados na inicial, no número em total de 23, representa um percentual ínfimo do total de eleitores aptos a votar no ano de 2020 naquela municipalidade, aproximadamente 49 mil, de acordo com dados públicos extraídos do site do TSE. Nessa linha de compreensão, por mais que aqueles automóveis houvessem circulado pela cidade e a visualização da publicidade em questão não seria suficiente para causar impacto a ponto de ocasionar desigualdade de oportunidades entre os concorrentes. O TSE tem considerado irrelevante a quantidade de adesivos para efeito de caracterização do indigitado ilícito. E aqui trago um excerto que aborda um caso até, no meu modo de ver, mais grave. Diz aqui no trecho do julgado, na espécie, ao contrário do que concluiu a corte de origem, não é possível cogitar a existência de pedido explícito, nem mesmo por meio de palavras mágicas, pois a mensagem veiculada nos adesivos denota apenas menção à possível candidatura do agravante diante de sua condição de pré-candidato, o que não é suficiente para o reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada, conforme parâmetros fixados por este tribunal sobre a interpretação do artigo 36A da Lei 9.504. Os fatores externos ao teor da mensagem, como as características do adesivo e o slogan do pré-candidato, bem como a quantidade de veículos adesivados, não devem ser considerados para fins do reconhecimento do pedido explícito de votos ou mesmo como palavras mágicas. Ademais, ressalto que o caso dos autos não trata de hipótese de utilização de meios proscritos, no qual se tem admitido a caracterização da propaganda antecipada sem a evidência de pedido explícito de voto, pois a utilização do adesivo plástico em automóveis é excepcionada no ensino segundo, parágrafo segundo, do artigo 37 da lei 9.504. Essa fala é do ministro, o relator, ministro Sérgio Banhos, julgando o agravo regimental no recurso especial eleitoral 06.943. Por fim, merece o destino e o caso apresentado pelo recurso do Ministério Público Eleitoral, especificamente a representação 20.3142 de Sergipe, com que hora é trazido nas razões recursais, vez que naquele julgado oriundo do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, houve nítida menção à candidatura na forma dos dizeres, agora é Dilma, o que afasta similitude fática com o presente feito. Portanto, ausentes os requisitos fixados, já ainda e também pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não reconheço na publicidade impugnada a ocorrência da propaganda eleitoral antecipada. Assim sendo, senhora presidente Novos Pares, em dissonância com o parecer ministerial lançado em branca, voto pelo conhecimento de todos os recursos, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público Eleitoral, pelo parcial provimento do recurso de Maria Paula Azevedo de Estervo e pelo provimento do recurso apresentado pelo Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de Paço do Lumiar, especificamente para julgar improcedentes os pedidos da representação. É como voto, presidente. Vou colher os votos. Como voto, juiz José Luiz de Almeida? Presidente, pela leitura do voto do eminente relator, eu também não vislumbrei esse pedido explícito de voto, nem tampouco as palavras mágicas e, ademais, pela construção do voto apresentado aqui, me parece não. O que inferia é que ele está de acordo com a jurisprudência já sedimentada para avaliação dessas questões. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que não há muito o que reparar, aliás, não há o que reparar no voto do eminente relator, então, nesse sentido, eu vou acompanhá-lo. Vamos votar o juiz Lino Souza II. Doutor André, me tire só uma dúvida aqui, por favor, porque eu não olhei o processo antes. Quem é? Júlio Pinheiro é o candidato? Candidato municipal lá na ocasião é Júlio Pinheiro? Eu não dá para... Estou só checando aqui. Porque, na verdade, o que me aparece mais... Porque tem alguns adesivos, eu localizei um aqui, acho que tem mais um, onde diz assim, Passos Lumiar, Movimento 65, Júlio Pinheiro, em uma imagenzinha. Os que têm o partido, o Movimento 65, muito bem, eu queria saber se é esse junho, se o senhor já soubesse me olhar, não sei se é o caso. Estou checando aqui. Estou checando aqui. Estou checando. Ele está aqui na relação dos recorredos, não é? É, candidato, da prefeita era a Maria, que é a... Maria Paula Azevedo? Isso. Candidata prefeita. Não é o Júlio? Não. Estou procurando o nome dele, que não estou encontrando nem na... Ele está atual, a Maria... Ele está na relação dos recorridos, o senhor está procurando no processo, não é, doutor? É. A Maria Paula, de fato, era a candidata. É uma das recorridas. Júlio do Nascimento Pinheiro, não é? É Fábio Júlio Nascimento Pinheiro, doutor Leandro. É Fábio Júlio Nascimento Pinheiro, que é o Júlio Pinheiro, que está aqui. É o que está na inicial, isso. Mas não é ele o candidato, não é? O candidato é a... Não, é a Maria Paula. Bom, e figura como recorrite. Como recorrite. Então, eu vou acompanhar também o relator, senhora presidente. Obrigada, doutor. Como vota a juíza Josiane Bezerra? Eu também acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada, doutora. Como vota a juíza Ana Graziella? Eu vou acompanhar o relator, senhora presidente. A juíza Camila Ramos. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, vamos anunciando o resultado. Vamos aí, doutor André, nos ajudar. Bom, presidente, vamos lá. Por unanimidade de voto. Foi dado... Foi negado. A senhora quer que eu repita? Repita, por favor, para ela anotar aqui a secretária. Pois não, presidente. Em dissonância do voto do parecer do Ministério Público lançado em banca, conhecidos todos os recursos. O voto foi por conhecimento de todos os recursos. Aí, vamos lá. Pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Sim. Pelo parcial provimento do recurso interposto por Maria Paula Azevedo de Externo. Sim. E pelo provimento do recurso interposto pelo Diretório Municipal do PCdoB de Passo do Luminar. para julgar improcedentes os pedidos da representação. A gente só bota assim no estervo do voto relator. Ela já anotou aqui, doutora André. Obrigada. Foi registrado de acordo com o que vossa excelência concluiu. Ok. Anunciou o julgamento do agravo interno e o agravo de instrumento número 0600-438-23-2022, procedência São Luís. Assunto agravo de instrumento, agravo interno em face de decisão monocrática e D17-90-55-29, que negou o seguimento ao agravo de instrumento interposto em razão de indeferimento de pedido de reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa em cumprimento de sentença nos autos à prestação de contas número 0600-491-63-2020, eleições de 2020. Agravante, Maria José dos Santos Moreira, advogada da Defensoria Pública da União, agravada, Procuradoria da União no Estado do Maranhão, relatora juíza Ana Grazela Santana Neiva Costa, parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello pelo provimento parcial do agravo interno, conhecendo-se do agravo de instrumento, para conhecer do agravo de instrumento e no mérito pelo seu desprovimento. Em decisão monocrática de 15 de julho de 2022, a relatora negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por Maria José dos Santos Moreira, com fulcro no artigo 932, inciso 3 do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Com a palavra, a senhora relatora. Senhora presidente, vou pedir para adotar o aprovamento como relatório. Referido, o Ministério Público para se manifestar. Mantido o parecer, doutor? Presidente, aqui eu preciso fazer alguns esclarecimentos, porque esse caso não é fácil. Não é fácil. Nesse caso, eu também farei a leitura do voto integral. Com a permissão de todos, de novo, tentarei ser o mais rápido possível. O que nós temos aqui? Nós temos voo da base para o locus do tribunal. Na base, o que se tinha é uma fixação de um valor a ser cobrado pela União e que, num processo de cumprimento de sentença, houve a prolação de uma decisão, num cumprimento de sentença eleitoral, melhor dizendo, na justiça eleitoral. E, diante de uma irresignação dentro desse procedimento, em fruto do objeto do que foi decidido no primeiro grau, a parte agrava de instrumento. A doutora relatora, a doutora Ana Graziella, decide e decide pelo não conhecimento do agravo de instrumento e junta fundamentos jurídicos e jurisprudência no sentido de que o agravo de instrumento não há de ser manejado na justiça eleitoral por falta de previsão. Em alguma reflexão, após alguma reflexão, a Procuradoria acabou apontando algum distinguish, especialmente em função de que aqui não se trata de fato de matéria é jurisdição eleitoral, contudo, não de matéria eleitoral propriamente dita. conforme a resolução do TSE 23.478.2016, que é aquela que traça as diretrizes para aplicação do CPC no âmbito da justiça eleitoral, é claro, é evidente, as decisões interlutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são recorríveis de imediato conforme o artigo 19, tantas vezes citado aqui neste plenário. Contudo, como eu já disse, não vislumbro na fase de cumprimento de sentença esse caráter de natureza eleitoral, seja porque as resoluções do TSE que tratam das prestações de conta, seja a 23.609, quanto a 23.607, também muito conhecida por esse plenário, fazem menção expressa a essa fase, essa fase pós o conteúdo materialmente eleitoral para colocá-lo no segundo plano, num segundo modo de proceder no que tange ao argumento de sentença. Diz o artigo 60 da resolução 23.604, o seguinte, transcorrendo o prazo previsto na linha B, do inciso 1, do 59, sem que tenha sido recolhido os valores da multa, do débito que foi imputado, a secretaria do tribunal ou cartório eleitoral vai encaminhar cópia de tudo para a AGU para que promova medidas cabíveis para a execução do título judicial mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença ele é regido inteiramente hoje no Código de Processo Civil e nós sabemos da natureza, nós sabemos das naturezas de decisões que podem sim inclusive ser terminativas com efeito de revés no direito da parte se não tiver uma possibilidade de recorrer e para o cumprimento de sentença a hipótese expressa para o aviamento do agravo de instrumento. Por esse construído e não diferente de outras hipóteses em que nós já identificamos aqui nesse mesmo plenário casos onde não havia o reconhecimento material do direito eleitoral em que pese a ver jurisdição eleitoral é que nós entendemos ser sim caso de quando a cobrança de multa eleitoral pode ser sim um feito não eleitoral. Então, com essas considerações eu juntei alguma jurisprudência que caminha nessa inteligência especialmente quando o TSE expressamente fala sobre a exepção não cumprimento de sentença mas exepção em outros autos que ela menciona o uso da lei da exepção fiscal aquela antiga mas conhecida por todos 6.830 barra 90 a lei de execução fiscal a LEF conhecida a LEF então com esse arrasoado e com o permissivo que existe hoje no 1.015 do CPC que fala que vai caber agravo de instrumento contra a decisão interlocutória na fase de liquidação e cumprimento de sentença é que nós entendemos salvo melhor juízo e com a vênia daqueles que porventura pensam diferente caber sim o manejo do agravo de instrumento quando falamos em execução em cumprimento de sentença ainda que na justiça eleitoral contudo disse tudo isso para dizer o seguinte que em que pese entender caber o conhecimento do agravo de instrumento não há de se falar em provimento por quê? porque no fundo a pretensão recursal mira para que seja reconhecida uma nulidade processual por cerceamento de defesa que não vislumbrei examinando os autos busca a parte dizer que sofreu de deficiência técnica na prestação de serviço advocatício em função do exercício do advogado que era o patrono da causa e bem examinando aqui trata-se de caso onde o patrono estava bem o candidato o prestador melhor dizendo estava bem constituído nos autos e a hipótese foi de que não houve apresentação de prestação de contas não há a de se falar nulidade de citação nesse caso todos os atos foram válidos e se a prestadora hora recorrente tem alguma pretensão é em face do primeiro advogado e não é com legitimidade ou interesse processual no nome dessa coisa perdão pela extensão mas a manifestação do ministério público eleitoral é pelo provimento parcial do agravo interno para se conhecer o agravo de instrumento e no mérito negar o provimento é o parecer obrigado doutor Hilton com a palavra a senhora relatora doutor Hilton como sempre trazendo muita tranquilidade conhecimento e alucidando com muita perconciência os processos aqui nessa curte já fiquei aqui sem saber se pela emenda o problema vai estar resolvido ou se leio a íntegra do voto dadas as explicações formuladas por doutor Hilton pela emenda doutor vou fazer pela inenda você excelência me permite claro presidente doutor Hilton já elucidou essa questão que de fato pra mim esse processo é interessantíssimo porque até então não tinha tido acesso a nenhum nesse teor e nós admitimos a grave instrumento por ser uma fase de cumprimento de sentença e aí ficar descaracterizada a questão propriamente eleitoral então nesses casos de fase de cumprimento de sentença o TSE e a legislação que também tem o enunciado do TORIP o enunciado 35 salvo engano que de fato de forma textual admite o agravo de instrumento nas fases de cumprimento de sentença então eu farei a leitura aqui pela emenda agravo interno agravo de instrumento não conhecido discussão sobre a decisão interlocutória regra da irrecorribilidade das decisões intermediárias fase de cumprimento de sentença julgado que rejeitou as contas de campanha já transada e julgado acertamento da controvérsia jurídica eleitoral fase expropriatória natureza eleitoral da demanda não caracterizada processamento do agravo de instrumento provimento desse agravo interno busca agravante conhecimento para o agravo de instrumento por ele deposto e faz decisão interlocutória proferida pelo juízo da terceira zona eleitoral aos feitos eleitorais vige a regra da não recorribilidade das decisões intermediárias de modo que para o TSE as decisões interlocutórias de natureza não definitiva proferidas nos feitos eleitorais não são impugnáveis mediante recurso no entanto por tratar se o feito originário de incumprimento de sentença evidencia-se que o direito eleitoral a ele subsistente já se encontra devidamente acertado e deduzido pela autoridade da coisa ligada material a natureza expropriatória da fase de execução portanto não detém o elemento próprio de demanda eleitoral que justifica a incidência da regra do artigo 19 da resolução 23478 de 2016 a aplicação do enunciado número 35 da EG do TSE abro aspas é cabível o recurso imediato contra a decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença e nas execuções envolvidas perante a justiça eleitoral razão pela qual eu estou provendo um agravo interno para conhecer o agravo de instrumento interposto diga aí a conclusão doutora que eu não estava aqui estou dando provimento a um agravo interno para conhecer do agravo de instrumento interposto senhora presidente vossa excelência não porque o ministério público deu parcial provimento vossa excelência está dando provimento para o agravo interno do agravo interno não é doutor para o agravo interno doutor eu estou dando parcial provimento do agravo interno com perdão doutora Ana mas o total acolhimento do agravo interno não redundaria não seria exatamente da pretensão total posso estar enganado eu acho que não é porque ele pede anulidade depois ou seja o provimento para a gente poder conhecer o agravo ele não está conhecendo eu ajusto não não presidente eu ajusto porque o que eu disse foi provimento parcial do agravo interno e pelo que eu vi da doutora Ana provimento total exatamente para depois para conhecer o agravo do instrumento e lhe negar provimento é isso? isso mas aí eu vou julgar agora o mérito do agravo já que a gente nós vamos adentrar o agravo do instrumento então é como agora o mérito alguma divergência nesse sentido? não né então por unanimidade ela está pegando como uma então prossiga doutora o agravo do instrumento alegação de inulidade do processo de prestação de contas cerceamento do direito de repesa decorrente da atuação negligente ou imperita dos causísticos contratados procuradores regularmente constituídos pela agravante inexistência de vício responsabilidade da parte contra os deveres de candidata constituição de procuradores como ato personalíssimo inulidade não configurado desse provimento buscou o agravante a anulação do processo que demorija o débito a execuendo em razão de suposta má prestação do serviço promovido pelos procuradores por ela investidos e não existe novidade processual a ser reconhecida não versando sequer nos argumentos delineados pela gravante matéria aferível pela vítima inativa segundo o rol do parágrafo primeiro do artigo 525 do CPC ainda que não taxativo o elenco fixado no CPC é fato incontroverso que foi a própria gravante que constituiu os advogados que lhe representaram nos autos da prestação de contas de campanha sendo por força dos artigos 20 e 21 da lei 9504 97 a responsável pela administração financeira e pela regularidade das informações contábeis apresentadas efetivamente ao atribuir a culpa aos causísticos por ser contratados busca a cravante que base da responsabilidade que lhe é própria especialmente com relação aos recursos públicos recebidos pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha na ordem de R$ 3.000 e dos valores de origem não identificada que integralizaram a sua campanha no valor de R$ 2.140 conforme expressamente consignado na sentença que se busca desconstituir inabilidade técnica ou descaso em relação ao cliente são circunstâncias que podem ser discutidas no âmbito disciplinar da OAB ou mesmo através de ação de reparação civil pela parte lesada razão pela qual em consonância com o parecer do Ministério Público eu estou desprovendo o agravo do instrumento alguma divergência nesse sentido? e não havendo proclamando resultado por unanimidade de voto vou pegar tudo foi dado provimento ao agravo interno nos termos para conhecer do agravo do instrumento e no mérito lhe negar provimento é isso? exatamente por unanimidade ela já anotou aqui vamos para o sexto anuncio julgamento do requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais número 0600 342 08 2022 procedência São Luís assunto requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais apresentado por candidato ao cargo de deputado estadual pelo PRTB nas eleições de 2018 que teve suas contas julgadas como não prestadas requerente Naldo Serra Gomes advogado doutor de seu Emi Pereira Chaves relatora juíza Camila Rose Everton Ferro Ramos parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello pelo deferimento do requerimento de regularização na omissão da prestação de contas eleitorais com a palavra a senhora relatora Eu adoto como relatório o vosso apregoamento presidente Querido devolvo a palavra ao Ministério Público Eleitoral Com a palavra novamente a senhora relatora Nostos membros o acordo de ID 224 de 2015 deste regional julgou não prestado das contas de campanha do então candidato deputado estadual referentes às eleições de 2018 tendo como consequência o impedimento de obter a certidão de equitação eleitoral até o final da legislatura persistindo os efeitos da restrição após o período até a efetiva apresentação das contas nos termos do artigo 77 a linha B culminada com artigos 283 inciso 1 e artigo 87 da resolução 23-553 de 2017 a época intimada para prestar suas contas de campanha por oficial de justiça no dia 22 de março de 2019 o então candidato somente se manifestou em 9 de maio de 2019 quase dois meses depois sem que apresentasse qualquer justificativa para este atraso pelo que foi considerada intempestiva apresentação das contas as quais foram consideradas somente para obtenção de equitação eleitoral para após o fim da legislatura que concorreu posto que mesmo em tempestiva já haviam sido apresentadas conforme se extrai do disposto no acordo de 224 de 2015 do processo 0601 156 47 2018 6 10 0000 portanto o afastamento da persistência dos efeitos do inciso 1 do artigo 83 da resolução 23-56 de 2017 que consta no acordo da acordo foi para após o término da legislatura a qual o então candidato concorreu justamente porque as contas de campanha foram apresentadas ainda que intempestivamente ou seja não haveria maior necessidade novamente apresentar as contas de campanha para fim de obtenção de equitação eleitoral para após o término da repedeção da legislatura no entanto com o intuito de regularizar sua situação junto ao cadastro eleitoral o requerente novamente apresentou prestação de contas conforme consta nos ideios 178-86366 e 178-86375 acerca do tema é pacífico o entendimento do TSE de que as contas já julgadas não prestadas e posteriormente apresentadas não serão objeto de novo julgamento sendo considerada a sua apresentação apenas para fim de divulgação de regularização do cadastro eleitoral ao término da legislatura bem como submetida a exame técnico para a verificação da eventual existência de recursos de fonte vedada de origem não identificada e da utiliza de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos no fundo partidário com posterior encaminhamento ao Ministério Público nos termos do artigo 83 parágrafo 1º e parágrafo 2º ao 5º o parecer da COSIN informa que não foram encontrados recursos de fonte vedada de origem não identificada ou qualquer outra irregularidade de natureza grata bem como não houve recebimento de recursos de fundo partidário ou de fundo especial de financiamento de campanha razão pela qual opina pela regularização quanto à apresentação das contas da medida que se impõe assim conforme previsto na legislação de regência e decidido no acordo dia 224 de 2015 o requerente deverá ficar impedido de obter a certidão de equitação eleitoral na esfera eleitoral até o final da legislatura que ocorreu até 31 de 12 de 2022 pois não apresentou suas contas de campanha referente ao pleito de 2018 onde o exposto em consonância com o parê-se da Procuradoria Regional Eleitoral declaro a regularização da omissão de Naldo Serra Gomes mediante divulgação e anotação da apresentação das contas de campanha no cadastro eleitoral do interessado afastando-se o óbvio a obtenção da certidão de equitação eleitoral para após o final da legislatura é como pode ser a presidente alguma divergência nesse sentido e não havendo proclamando resultado por unanimidade de voto esta corte deferiu o requerimento interposto por Naldo Serra Gomes nos termos do voto da relator e de inconformidade com o parecer do Ministério Público Eleitoral senhoras juízas e senhores juízes eu declaro encerrada a presente sessão e desejando a todos e a todas uma feliz tarde e noite até amanhã se Deus quiser para que nós possamos dar prosseguimento às demandas que nos são postas para apreciação boa tarde a todos do ano do ano para isso até amanhã